Gente, qual é a chance de você estar jogando na madrugada, ter três pessoas na tua live e essas três pessoas ser três icônicas? Qual a chance? Eu nem vou jogar nubes aí, vou jogar sem skin porque eu tô me sentindo ofendida, entendeu? Com tanto icônicas. Isso é uma ostentação chamando eu de pobre que eu não tô nem aguentando, né? Tá? Então, quem curte o Fortnite, curte aí também o vídeo. Daqui a pouco eu venho com mais live aí, mais short pra vocês. Muito obrigada e até a próxima.